Também agraciado com o título de cidadão Pindamonhangabense, o juiz de direito do doutor Marco Antônio Montemor. Doutor, um título de cidadão Pindamonhangabense pelos excelentes trabalhos prestados ao município. É uma satisfação o reconhecimento, depois de tantos anos prestados aqui de serviço, à população de Pindamonhangaba. Nós ficamos muito honrados com a lembrança que a Câmara fez, por indicação do vereador Isael, e estamos aqui para agradecer à população de Pindamonhangaba, aos senhores vereadores, pela homenagem prestada. Doutor, o senhor trabalha com a justiça, né? E hoje, como você vê o trabalho do judiciário no país? O judiciário tem despontado, em várias circunstâncias da vida nacional, como um órgão de muita importância. Nós temos julgamentos que repercutem em várias questões, várias questões trazidas hoje, que o judiciário está sendo instado a se manifestar, em áreas que, por exemplo, até o Congresso Nacional ainda não se decidiu, o judiciário está se fazendo presente. É uma lamentação apenas que nós temos a apontar de que poderia muito mais ser feito se houvesse, eventualmente, atribuições de verbas condizentes à manutenção da estrutura e ampliação dos serviços judiciários. O Estado de São Paulo, por exemplo, há anos seguidos o Tribunal de Justiça sofre cortes orçamentários que impedem a expansão do serviço judiciário e, com isso, o acesso cada vez mais facilitado da população ao serviço do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. É uma pena, mas eu creio que isso é reversível. Há, evidentemente, sempre boa vontade e empenho dos sucessivos governos para que essa questão seja sanada. Doutor, a questão da agilidade dos processos, julgamentos, como o senhor tem entendido esse processo todo? Eu acho que isso demanda exatamente uma questão de maior investimento na estrutura judiciária. Baseado na experiência que nós tivemos aqui em Pindamonhangaba, onde, na época que nós atuávamos aqui, nós tínhamos apenas três varas judiciais, é evidente que essa estrutura de atuação judiciária ela sempre foi insuficiente para atender a demanda da população local. Nós tivemos acompanhamento de que outras varas já foram instaladas e mais outras estão em caminhos e isso, evidentemente, vai ter o condão de poder agilizar, de poder entregar uma melhor prestação justicional mais rápida, mais célebre para a população que precisa dela.